Não dá nem de ver o que tem do outro lado da parede, de tanta caixa. Mas eu também não gosto de ir válacu, né? Também estamos organizando tudo, então, quarto de visitas. Andamento da mudança, já temos ímãs na geladeira, é isso que importa. Oi, gurias, bom dia com esse eco nessa casa nova. A mudança acabou de chegar, já estou aqui em Gravataí, né? A mudança acabou de chegar, a gente vai descarregar e organizar. Vou tentar gravar ao máximo pra vocês, mas não sei se vou conseguir gravar muita coisa, porque, assim, correria, né? E a gente está em poucos aqui pra organizar tudo. Então, o que der pra gravar eu vou mostrando, senão eu vou emendando aí os vlogs nos dias seguintes, que a gente for organizando as coisas também. Então, desde já, se inscreva no canal e me siga no Insta também. E aos poucos a mudança vai chegando, colocando as coisas no lugar. Né, meu amor? Temos serviço pros próximos dias. Mostra ela. Olha lá o serviço. Olha lá o serviço. Olha, meu senhor amado. Eles estão empilhando e querem ver como ele é. Olha aqui, ó, eu coloquei no 0.5 pra dar pra ver maior. Olha o tanto de caixa, Jesus. E no meio dessa bagunça, a gente vai o quê? Dar um rolê. Dar um rolê, né, filha? Vai passear um pouquinho. Não dá nem de ver o que tem do outro lado da parede de tanta caixa. Muitas coisas. Muitas, 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 muitas. E o meu amor aqui. Catando tudo, né, vida? Procurando tudo. E eu e a Cecilinha vamos o quê? Passear. Como tem sol, a gente baixa toda a capota e vamos simbola. Interrompendo a programação da mudança pra comprar produto de limpeza. Pra gente dar uma limpada um pouco na casa e nas coisas que tem pra fazer. Então a gente veio aqui pegar uns produtinhos de limpeza. Uma curiosidade. Eu tenho dó de gastar dinheiro com papel higiênico, gente. Mas eu também não gosto de ir ralacu, né? Então o quê? É difícil achar um negócio. Gente, eu acho um absurdo pagar R$53,00 no negócio que vem R$32,00 rolos. R$32,00 rolos. A minha matemática é R$1,00 por rolo. Aí eu compro uns assim, ó. R$24,00 rolos. Aqui, ó. É ralacu. Ai, que difícil, gente. Papel higiênico é uma saga pra comprar. O Bruno sempre quer o neve, né? Porque é o mais macio, o toque de seda, faz massagem. Ai, senhor. E eu tenho dó de gastar. Porque, cara, literalmente pra enfiar na bunda o dinheiro. E essa franja no meio da testa? Hein? Hein, hein? Essa franja no meio da testa? Você tá fazendo compas? Você vai limpar a tua casa? Vai limpar aquela casa, vai? Vai limpar aquela casa, vai? Hein, Pituca? Você veio fazer compas pra limpar a casa? Saímos do mercado. E já é final da tarde. Estamos organizando as coisas pra tomar banho. Montei o berço portátil da Cecília, porque o berço normal dela foi montado muito alto. E aí eu não tô afim de desmontar o berço e montar pra baixo de novo, caso da altura. Ela já tá uma moça muito independente. Olha isso, gente. Socorro. Minha filha de Deus. Não sei se é uma boa ideia. Você dormiu. Meu Deus. Você viram? Ela tá... Ela tá... Filha, você tá pisando em cima do macacão, meu amor. Aqui, ó. Deixa a mãe ajudar. Aqui, ó. Espera, filha. Aqui, ó. Arruma a perna do macacão, senão você pisa em cima. Ficou braba, tadinho, porque eu deitei ela. Tá? Pode levantar. Pode levantar, querida. Aí, ó. Quer ver? Ela rola, se levanta e fica em pé, que ela é muito independente. Filha. Olha isso, gente. Eu não sei se é uma boa ideia ela dormir nesse berço hoje. Tô achando que não, hein. Você não tem medo do perigo, não. Você não tem medo do perigo. Você não tem. Não, não, não. Você não tem medo do perigo. Você não tem medo. Você é minha maior riqueza. Você não tem medo do perigo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ai, chegou. Vai lá. Vai lá. Vai. 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 Primeira noite na casa nova. Temos pizza. Tô falando baixinho porque a dona Cecília tá dormindo. Ai, ai, gente. Que fominha, viu? E pizza bonita. Bonita. Não conhecia pizzaria nenhuma aqui em gravata aí. Tomara que seja boa. Bom dia. Bom dia. Segundo dia na casa. Segundo dia de mudança por aqui. Já temos alguns progressos, mas ainda longe de tudo que falta. Como vocês podem perceber, falta muita coisa ainda. Mas a gente tá organizando devagarinho. Aqui, pelo menos, a mesa e a parte de refeição tá certo. Porque a gente tava até tomando café. Então, a gente já desembrulhou as cadeiras, o banco, a mesa. Nessa parte, pelo menos, já tá ok. Quartinho da pequena tomando forma por aqui. O berço tá lá na sacada. Pessoal montando guarda-roupa. Aqui o quarto de visitas check. Também estamos organizando tudo. Então, o quarto de visitas também tá tomando forma. E assim a gente vai organizando. Quem que já acordou? Quem que tava dormindo aqui? Já acordou, periquita? Você já acordou? Ei, fez uma soneca bem pituginha. Ei, essa franja caindo no olho já. Opa! Opa, lelê! Opa, lelê! E esse bebê que simplesmente não dormiu. Babou tudo na calça da mamãe. Tá aqui apaixonada pelo cordão do meu pijama. Já estamos o quê? Exaustos, esperando a janta. E essa princesa já tinha que estar dormindo faz umas duas horas. E não quer saber dormir. Simplesmente não quer saber de dormir, né filha? Não tem jeito. Não tem jeito de dormir, galota! Não tem jeito de dormir, galota! Não tem jeito de dormir, galota! A sala continua nesse estado. E a gente queria o quê? Que o bebê dormisse. Só isso a gente queria, né filha? E por aqui, seguimos a vida tentando administrar a rotina, a vida real com a mudança. Ó, já liberou bastante caixa. Já levamos cada caixa em seus respectivos cômodos. Cecília, meu senhor, fazendo bagunça com o abacaxi. Come, filha. Segura na mãozinha. Isso, muito bem. Ó, o pessoal montando. Montando o quarto da Cecília. O pessoal montando o seu quartinho, minha vida. Ai, que azedo esse abacaxi, mãe. Socorro! Azedo esse abacaxi! Ai, que azedume! Ai, que azedume esse abacaxi, minha vida! Muito azedo, mas tu não desiste, né? Muito azedo, ó. A mamãe comendo abacaxi aqui também. Né, princesa? Assim a gente segue. Andamento da mudança. Já temos ímãs na geladeira. É isso que importa. E aqui eu tô separando pano, porque eu tenho alguns panos que estão manchados. Assim, ó, tá vendo? E eu não quero mais esses panos manchados. E aqui tem pano limpo, ó. Limpo não, mas novos, assim, que não tem manchas. Eles são bem novinhos. Então, esses panos aqui já vão direto pra gaveta. E os que tem manchas, eu vou mandar tudo pra lavanderia pra tentar tirar as manchas. Por isso que eu não quero guardar nada manchado, surrado, rasgado. Casa nova, pano novo. Bom dia! Estamos no quarto dia de arrumação aqui em casa. Hoje é domingo e a gente tá começando a ver uma luz no final do túnel. Vamos dar um feedback aqui de como é que tá. E mostrar pra vocês um pouquinho. Aqui eu já tinha mostrado, né? Que a gente já tinha mesa, tudo. Tô dobrando o avental que a gente lavou. Graças a Deus a máquina de lavar também já tá funcionando. Aqui tem caixas pra levar pro quarto da Cecília. Então, todas essas caixas são no quarto da Cecília ali também. É questão de geladeira e tal. Armário. Já está tudo funcionando, tudo certo. Aqui a gente já deu uma geral também. E separamos. Isso daqui vai tudo pro closet. Que é tudo coisas que ainda vão pro closet. Ali é coisas de escritório. Pra cá coisa de cozinha. Aqui coisa de cozinha também. Não, aqui é dispensa. E aqui é coisa de cozinha. Aqui é a roupa que a gente já lavou. Já foi lavando e tal. Que a gente tá usando, né? E como muitas coisas estão em caixas, a gente tá com pouca roupa, né? Porque o resto tá guardado ainda. Então, a gente já lava e usa, lava e usa, lava e usa as mesmas. E pra cá tem a parte de lavanderia, dispensa e tal. E a gente conseguiu colocar os livros aqui, ó. Deu bem certinho nesse imóvel todos os livros lá da biblioteca. Claro que ainda tem que arrumar, tem muita coisa pra tirar. Tá tudo embalado, nossas lembranças de viagens, tudo. Mas assim, ó. Já temos passagem. Já temos passagem. Ou seja, temos luz no fim do túnel. Tá chovendo. Tá frio. E aqui a gente tem o quê? Um varal de roupa. Que a gente deixou no sol ontem, mas aí só faltou secar umas pecinhas. A gente botou aqui dentro. E temos uma luz no fim do túnel, gente. Pelo menos aqui a gente já consegue passar. Uhul! Eu quero gravar pra vocês organizando o meu closet. Quero gravar, né? Arrumando minhas roupas e tudo. E também quero gravar pra vocês organizando o quartinho da Cecília. Que já tá todo montado, a decoração, tudo. Só falta, assim, a questão, claro, de papel de parede. Essas coisas que a gente vai querer fazer no quartinho dela. Mas só mais pra frente, claro, né? Primeiro a gente vai se situar. E aí eu vou gravar, então, num próximo vídeo. A questão das organizações, assim, né? Do quartinho dela, do meu closet. Vocês perguntaram lá no Instagram se eu vou fazer tour pela casa. Eu não vou fazer tour pela casa, assim, mostrando cada detalhe, coisa assim. Não. Mas vocês com certeza vão ver nos vlogs, assim, como já estão vendo nesse vídeo, né? A casa mais ou menos como ela é, enfim. E aí eu vou gravar também essas duas partes de organização mais detalhadas, né? Que é no closet e no quarto da Cecília. É isso, gente. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esses primeiros dias da mudança. Já fizemos compras de mercado ontem. Acabei nem gravando pra vocês porque foi tão corrido. Então, tanta coisa pra fazer que acaba que nesses primeiros dias a gente tem que apagar incêndio, né? Depois, com as coisas mais tranquilas, com a rotina voltando ao normal. E aí eu consigo gravar as coisas com mais detalhes pra vocês. Tá bom, gente? Um beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!